Esse é o canal com um vídeo variado muito mais, hoje eu vou te mostrar, eu gosto de pegar as vezes um pedaço pequeno de tecido para que você possa ver bem, entender legal, porque as vezes não dá para mostrar tão bem quando é muito grande. Então, um exemplo, vamos dizer que você quer uma brusa de largura, que ela tem 40 cm ou 45 cm e você quer uma, no caso o comprimento 60, um exemplo. Vamos dizer que aqui, ó, é o comprimento. Você pode também fazer um quadrado e medidas iguais, tipo 60x60, 50x50, mas eu estou te dando um exemplo, se você quiser a parte de baixo da brusa mais comprida, o comprimento grandinho, aí você faz isso, aí você dobra uma vez o seu tecido, certo? Aí, dobra, dobra uma, né? Aí, dobra duas, certo? Aí, vamos dizer que esse aqui é o comprimento, tá vendo que aqui tá um pouco menor? Então, vamos dizer que esse aqui é o comprimento. O que é que você vai fazer? Aí, você vai cortar aqui no pescoço, cortou. Aí, se você quer esse é o comprimento, você vem aqui e faz o pique, tá? Para a manga, tá vendo? Aqui, aí, vou virar assim, ó, aí aqui, ó, comprimento e aqui a largura, vamos colocar assim. Você faz o pique do braço, que é aqui que vai passar o braço, tá vendo? Aí, como que vem, ó, cortou, ó, e vai fazer esse detalhe, tá? Vamos cortar o braço um pouquinho maior. Vou cortar muito pequeno. E vai ficar assim. Aqui, você vai colocar o braço, quando você vestir, vai. E se você quiser, porque esse aqui é um viscolaico, é bom você fazer com tecido que não desfia, não esgarça, que aí você não precisa fazer acabamento nenhum, o viscolaico também não desfia, só que o caimento dele, ó, é menos. Aí, aqui, você vai colocar o pescoço, aqui você vai enfiar o braço, isso aqui vai fazer um caimento assim. Se você fizer com tecidinho, ó, se você fizer com tecido mais maleado, o caimento dele vai ser muito melhor, ó, certo? Aí, você vai, na hora também, você vai cortar. Ah, o que você achar melhor, pra, pro braço. Você pode cortar bem, pegadinho, você pode cortar bem, aí você que vai, ó. Essa parte aqui, ó, ela vai ficar fazendo assim, tá vendo? Na hora que você vestir. Muito fácil de cortar, ó. Aqui o braço, ó, vai ficar assim. Aí, se você fizer com a liganete, dá um caimento maravilhoso, que a liganete, ela é bem levinha e ela tem um caimento muito bom. Essas malhas frias, ela tem um caimento melhor que o viscolaico. Esse tecidinho aqui é o viscolaico, tá vendo? Eu espero, né, que tenha te ajudado, que você possa fazer. Até o próximo vídeo, deixa o seu joinha, compartilha e se inscreva no canal. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.